Recado do telespectador da Tempo, DDD 33, 99, 71, 14, 43. Boa tarde, Nico. Meu nome é Viviane e sou de Governador Vladares, bairro Conjunto C. Boa tarde, Viviane. Quero parabenizar todas as mulheres guerreiras e trabalhadoras, avós, mães, tias. Parabéns para todas nós do mundo inteiro. Só dá a mulherada aí. Vem ele falar de novo, que eu não posso falar a expressão mulherada. Boa tarde, Nico. Tudo bem? Tudo jóia? Manda um abraço a todas as mulheres, em especial a minha esposa Alice, que é a mulher da minha vida. Você e sua equipe são nota mil. Olha o Aguinaldo homenageando a Alice aí. Aí, Alice, o Aguinaldo hoje, olha, aquele peixinho. É, você vai ver. Boa tarde, Nico. Sou a Cida. Parabéns para todas as queridas e lindas mulheres de todo o nosso Brasil. Nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus. É a Cida, um beijo para elas. A pai estava pensando em homenagear minha esposa e minhas filhas, dois, pagando uma rodada. Mas eu pensei, depois eu desanimei. Próxima. Boa tarde, Nico. Sou de Timonto, Barjão 23. Amamos assistir o BG. Você é nota mil. Próxima. Boa tarde, Nico. Meu nome é Pietra Lavínia. Moro no Altinópolis, em GV. Você é nota mil. A Pietra Lavínia está ali, ó. É, bailarina, bailarina que fala. Próxima. Se eu fosse bailarina, eu calço 43. Não ia dar certo, não. Hã? Que não dá certo. Oi, Nico. Boa tarde. Quarta foi meu nível. Já tirei uma foto com você uma vez. Me chamo Helena. E acho você um ótimo apresentador. Um abraço. Helena. Um beijo pra você. Cadê essa foto, Alane? Você não mandou a foto aqui, ó. Pra homenagear o Dia Internacional das Mulheres. Pra gente falar assim. Que apresentador. Que homem. Próxima. Que homem. Boa tarde a todos do BG. Assisto vocês todos os dias. É o melhor jornal da hora do almoço. Falou, tá falado. É o melhor lá. Nico, oi. E quarta foi aniversário do meu filhote, o Ícaro. Manda os parabéns pra ele. Sou a Cida de Patinga. Feliz Dia Internacional da Mulher pra você. Cida e parabéns ao Ícaro com W. W. Falou filhote. É a mãe vai chamando a gente de filhote. Até quando a gente tá velho já, né? Que nem eu.